Hoje nesse vídeo vamos revelar um segredo que muitos de vocês ainda não viram, não sabem Vamos falar aqui Conhece a cantora Maria Marçal? Provavelmente você a conhece Você já viu o que está rodando aí, o que está saindo na mídia sobre essa jovem cantora? Primeiro foi o JA Gessé Aguiar E agora Maria Marçal Vamos entender um pouquinho mais sobre isso Vamos esclarecer mais sobre isso Vamos colocar aqui vídeos, pronunciamentos para que você possa entender Maria Marçal, ela é homossexual? É lésbica? Vamos responder isso daqui Porque isso é uma pergunta Isso está rodando na internet aí E eu quero aqui nesse vídeo tentar mostrar vídeos e também o meu ponto de vista Peço você que em nome de Jesus não comente nada sem ver o vídeo Sem tirar suas conclusões após ver os vídeos que eu aqui quero apresentar a vocês Então seja bem-vindo a esse canal A sua presença aqui é um prazer enorme para mim E fico feliz em te ter aqui uma vez mais Dá o seu joinha porque assim ajuda o canal a crescer Lembrando você que deseja fazer uma renda isso de 5 a 10 mil reais todos os meses Veja isso daí Atenção, agora para isso aqui Me conta uma coisa Você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 por dia Para você trabalhar de casa apenas com o seu celular Isso mesmo meu irmão Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de Maneira honesta e segura Para você ter ideia ele tem feito mais de 5 mil reais por mês só com esse site E além disso também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online Esses são os resultados de algumas das pessoas Então pensando em ajudar vocês também Eu falei com o irmão Ed e perguntei se ele podia direcionar vocês também Começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível Usando apenas o celular da sua casa E ele me disse que consegue te dar um mini Curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona Para você receber o mini curso gratuito É só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te responder E enviar o mini curso gratuito para você O link do WhatsApp dele está aqui na descrição E no primeiro comentário fixado É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo Sério gente Aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira Então corre lá e não deixe essa oportunidade Então se você quer trabalhar com a internet usando apenas o seu celular Fazendo uma renda maravilhosa Primeiro comentário fixado Você vai falar com o Ed Ele vai disponibilizar esse mini curso a você E você vai aprender como fazer essa renda extra Dito isso vamos ao vídeo de hoje Maria Marçal Está no auge da sua carreira Está crescendo exponencialmente E com isso vem algumas críticas Acusações Profecias Como essa aí que rodou a internet há algum tempo Veja isso aí Eu não brinco de ser profeta Maria Marçal Toma vigilância O diabo está fazendo uma reunião lá no inferno Para poder colocar um espírito que está rodeando a juventude Que é o espírito do lesbianismo Estou tudo arrupiado Deus disse assim Alerta ela Porque o inimigo está incomodado Como que Deus está usando esta jovem lá pra cá Está aqui no rosto, tá? Quem me conhece sabe que eu não brinco Eu não brinco de ser profeta E depois disso se levantou algumas questões Seria Maria Marçal Teria ela um inclinamento ao lesbianismo Será que ela é? Será que ela não é? Tem esse vídeo que eu quero te mostrar Pera aí Tem esse vídeo que eu quero te mostrar Que você vai entender o que eu quero dizer O vídeo que está passando aqui Ela está com uma roupa maior Um moletom se eu não me engano Uma roupa mais larga Você está vendo ela dançando aí E esse vídeo Esse vídeo Por ela estar usando essa roupa Já se viu como ataque Para dizer Que ela Estaria Saindo Do armário Olha que absurdo Olha que Absurdo Desgraçado Que eles estão falando Eu quero colocar um outro vídeo Principal aqui pra você ver Mas antes de colocar esse vídeo Eu não posso Deixar aqui De expressar O meu sentimento Sobre esse vídeo Uma pessoa Julgar Uma criança Adolescente Como Maria Marçal Porque ela tem uma voz Mais grossa Porque ela Está usando uma roupa melhor Porque quando ela surgiu Não era famosa ainda Ela andava Toda simplesinha Dava pra ver Que ela não tinha nem condições De ter roupas melhores Agora Que ela tem condições De ter uma roupa melhor Estão julgando Que ela é lésbica Pela roupa Que ela está vestindo Que loucura Que loucura é essa Gente Que palhaçada É essa Eu quero colocar aqui Um vídeo do canal Constante revolução E eu quero colocar Esse vídeo aqui Não sei se eu vou deixar O vídeo todo Mas você vai Entender O que eu quero te dizer Aqui nesse vídeo Olha Veja isso daí E logo voltamos Aqui pra comentar A verdade gente Pode demorar Tempos e tempos A verdade sempre Vai aparecer A gente vê muitos aí Fake news Muito tititi Muito mimimi Muita conversinha fiada E a gente fica assim Vocês podem ver por exemplo Não poderia ser diferente Antes de mais nada Assista esse vídeo Que saiu sobre a Maria Marçal Sobre Assista aí E nós voltamos a nos falar Assista aí Eu não brinco de ser profeta Maria Marçal Toma vigilância O diabo tá fazendo Uma reunião Lá no inferno Pra poder colocar Um espírito Que tá rodeando A juventude Que é o espírito Do lesbianismo Tô tudo arrupiado Deus disse assim Alerta ela Porque o inimigo Tá incomodado Como que Deus Tá usando Esta jovem Lá pra cá E que tá aqui No rosto Tá Quem me conhece Sabe que eu não brinco Eu não brinco De ser profeta Queria entender Até pra esse Profeta Por que que esse nome Homossexualidade Homossexual Incomoda Tanto as igrejas Incomoda Tanto as pessoas Por que que eles Tem Gente Olha Tanto é verdade Não adianta falar Pra mim Não 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 trata Um homossexual Como um pecado Qualquer não É um pecado Que o inferno Será mais quente Pra quem é gay Dá essa impressão Nas igrejas Eu quando eu vejo Sabe esse tipo De profecia Eu fico assim Eu falo Não É de Deus Não Não é possível Que Deus O diabo Tá fazendo reunião No inferno Em prol da vida De Poderia até fazer Sim Mas por que Falar Que o mesmo Espírito De J.A. Pegou Maria Marçal Eu sei Por que Porque eu vivi Na pele Tudo isso Dentro das igrejas Isso aí É preconceito Até mesmo Na profecia Por isso que eu não Creio que seja De Deus Porque a profecia Quando ela vem De Deus Ela não vem Com preconceito Por que? Porque a Maria Marçal A voz dela É mais grossa Ela é tão simples É uma menina Que está começando Agora Eu acredito Que tenha reunião Sim Maria Marçal No inferno Em prol da sua vida Não é só sua vida Não É de todos aqueles Que são importantes Para Deus Não é só quem Está no holofote Não Tem gente Que está em cima Do altar Tem gente Que faz Coisas Por trás Que ninguém sabe Não anuncia No mundo não vê O problema É que ela Está ali Aparecendo Então o foco É nela E aí Que eu acredito Que possa fazer Para derrubar Para destruir A vida das pessoas Sabe por quê? Porque nós estamos No fim dos tempos E quanto mais almas Para o diabo É melhor Então o diabo Ele vai lançar Suas setas mesmo Sempre vai Agora Falar que O mesmo espírito De J.A. Que pegou J.A. Está pegando Maria Marçal Isso é preconceito Puro De um cristão De uma pessoa Que se diz De Deus Só por causa Da sua voz grossa Por causa Do seu jeito Sabe? Gente Que mundo é esse Que nós estamos Ainda que ela fosse Tá bom? Ainda que ela fosse Ainda que ela fosse Eu posso falar Porque eu vivo Isso na pele Eu sou acusado Todos os dias Ninguém me vê Com o homem Ninguém me vê Com o homem Mas mesmo assim Eu ainda sou julgado Por causa Do trejeito Por causa Da voz Ninguém sabe O que eu faço Na minha vida Por trás As renúncias Que a gente passa As pedras No meio do caminho Que a gente passa Por cima O nosso foco Que é Jesus A nossa luta Diária Não Eles sempre querem Que nós provemos Para as pessoas Que nós somos De Deus Talvez se eu estivesse Aqui fazendo Um monte de revelação Como esse Rapaz Aí Né? Estaria muita gente Falando Olha ele é de Deus Então Para mim Isso daí É preconceito Preconceito Veja bem Uma menina Jovem Estourou Está viva Ganhando almas Para Jesus Porque através Das suas canções Do seu testemunho Várias almas Estão ganhas Através dessa vida Através do seu testemunho De vida Através da forma Que ela honra Esse Deus O diabo Não vai fazer reunião No inferno Para destruir A vida dela É claro que vai É claro que vai Sempre vão querer Nos destruir Aquele que trabalha Para Jesus Você mesmo Que está vendo Esse vídeo Sempre vai ter É uma luta Constante Espiritual Mas não há Não necessariamente Do homossexual Por que Que o foco Hoje das igrejas É o homossexual Por que Que eles focam Tanto nisso Todo mundo Que sai da igreja Então O senhor Que falou Sobre essa profecia Se o senhor Sair da igreja O senhor Também vai virar Homossexual Ele tem Tanto poder Assim Esse diabo Do homossexual Que vai passando Fazendo a limpa No povo De Deus Eu concordo Que nós estamos Numa geração Do homossexual Que tudo pode Tudo é aceito Mas o diabo Ele dá a rasteira Não há necessidade De falar Ainda que fosse Não há necessidade De você falar isso Porque se ele Der uma rasteira Nela Com um homem Caiu Maria Marçal Gente Caiu Com um rapaz E Vai para o mesmo lugar Vigia Irmão Quando você For entregar Uma profecia É só falar Olha O diabo Está de olho em você O diabo Quer te derrubar Acho que nem precisa Falar É uma coisa Que está nítido É nítido É nítido O diabo Está lutando Todos os dias Para tirar As pessoas Da igreja Para derrubar Ah Bom Não é preconceito Não Isso Não é preconceito Isso Se isso não for preconceito O que é preconceito Então O que é preconceito Então Isso me revolta Isso é revoltante Você Ter que escutar Esse tipo de coisa Esse tipo de profecia Isso sabe O que está fazendo Fazendo Cada dia a mais Eu não quero saber Desse negócio de profecia Que eu não acredite Nessas coisas Porque as pessoas Em pecados Recebendo profecias Só de coisa boa Sabe Pessoas que estão no erro E recebendo profecias Maravilhosas Pessoas que estão certas A profecia Vem para derrubar Olha Para para você pensar A pessoa que está no caminho Ali de Deus Aí vem a profecia De desgraça De derrota De fracasso Se prepara Maria Marçal Porque vai vir Mais coisas Porque Não tem como Você pegar Um troféu Sem ter o suor No meio do caminho Aquele sofrimento Aquela guerra E é uma guerra Espiritual Muito grande Que você Está passando Independente De sexualidade Independente Do que sabe É claro Que o diabo Está trabalhando Para te derrubar É lógico Que ele está Mas eu tenho certeza Que por trás Da sua vida Existem um pastoreio Homens Mulheres de Deus A sua mãe Orando Buscando nesse Deus É claro Que o sucesso Ele pode subir Não só na sua cabeça Mas na cabeça De qualquer ser humano Dinheiro Corrompe Corrompe Mas eu tenho certeza Que o seu foco Ainda é o céu Você tem nos mostrado isso Continue Não ligue Para os burburinhos Para as setas Que vêm do inferno Não liga Para essas reuniões Que está tendo No inferno Sobre a sua vida Não Porque Se lá Está tendo Reuniões No céu Também está Ele esqueceu De te falar isso Que lá no céu Está tendo Reuniões Também É de lá E de cá E aquilo Que você alimentar É aquilo Que vai vencer É claro Que todos nós Que estamos de pé Temos que tomar cuidado Para não cair Mas não é Só por causa Do trejeito Por causa Da voz Ou por causa De qualquer coisa Pode cair De outra forma Também E você ouviu E eu concordo Com quase tudo Que ele falou Quase tudo Que ele falou Eu concordo Atacarem A integridade De Maria Marçal Por causa Da sua voz Por causa De uma roupa Mais larga Que ela vestiu Isso não é coisa De cristão Não Se você Se diz cristão Se você Se diz servo Do senhor E está levantando Esse falso Contra essa garota Cuidado com o que Você está falando Deixa eu falar Só mais uma coisa Não é o caso Dela Mas se você Vê uma pessoa Que ela Que ele seja Homossexual Ou lésbica Essa pessoa Está na igreja Faz a obra Do senhor Você sabe Que ele tem Inclinação Para Ser um homossexual Ou lésbica Que seja Mas se a pessoa Está em constante Busca E não se entrega Aos prazeres Carnais Essa pessoa Não se contamina Com outras Pessoas Essa pessoa Está Santa Essa pessoa Está se santificando E não há pecado Nisso Tem muitos Homossexuais Que são homens De Deus Tem muitos Homossexuais Que estão Em busca Em santidade Porque Eles são Mas não estão Na prática Procura mudança De vida Pensa nisso Que Deus em Cristo Vos abençoe